Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, meu parceiro! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui em live e vim fazer um vídeo que muitas pessoas me pedem. Saulão, mostra o seu inventário atualizado. Vi que você comprou umas skins novas. Mostra aí para nós como é que está. Então hoje eu vim basicamente mostrar para vocês as novas skins que eu adquiri. Por mais que eu já tenha mostrado em outros vídeos, hoje eu vim mostrar mais detalhado. Vai trazer até uma gameplayzinha aqui para vocês. Então, Manos, hoje eu estou em live e a live já está com mais de mil pessoas. Eu já estou em 4 horas de live. Basicamente, eu faço todos os dias live sorteando caixas. E hoje é uma live especial que a cada 2 horas eu vou sortear uma caixa de facas. E a galera está hypada demais. Salve, você sorteia a caixa de facas aonde? No csgo.net, melhor site de abertura de caixas. Inclusive, se você quiser depositar no csgo.net, eu tenho o cupom. Eu tenho o cupom no csgo.net. Você entra aqui no site. O link do csgo.net está na descrição. Clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda e utiliza o cupom SAULO. Essa é a ULLO para você ganhar 50% de bônus do seu depósito. Hoje, aqui em live, eu já consegui ganhar essa luva aqui de 1.410 dólares. Na Steam, essa luva vale mais de 2.000 dólares. Só que a gente preferiu não pegar ela porque ela não é tão bonita. Então, eu estou aqui em live. Daqui a pouco, eu devo fazer alguma coisinha com essa luva muito louca. Eu ainda tenho 160 dólares. Lembrando, novamente. Se você quiser depositar, utiliza o cupom SAULO para garantir os 50% de bônus, que é bônus para caramba. Vou mandar um salve para a galera que está na live aqui agora com o Saulinho. Dali que dali. Já estamos em live, então, há mais de 4 horas, assim, mil pessoas. E, ó, rapaziada aqui do chat. Um salve para o Galaxy. Um salve para o Paulo. Um salve para o Daniel. Um salve para o doido. Um salve para todo mundo que está aí na live. Usa o cupom SAULO. Novamente, né? Não tem nada a ver. Ah, eu uso o cupom SAULO. Por que você está pedindo? Mano, porque o cupom SAULO, se você utiliza, você me ajuda demais. E, além de ganhar os 50% de bônus, você ainda participa do sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de janeiro é uma M9 StatTrek Doppler no valor de 3.000 reais. Boa. Para participar, é só utilizar o cupom SAULO. Temos 161 dólares aqui ainda. Vamos tentar um aprimoramento. Um aprimoramento para uma faca de uns 230. Para uma faquinha de uns 230. Só para mostrar para vocês como que o SAULO é o rei do profite. Dá-lhe. Impossível dar ruim, irmão. É só porque eu comecei a gravar vídeo. Me respeita, site. Agora vamos voltar lá para dentro do CS, clã. Porque o bagulho é louco aqui. Eu vou mostrar para vocês o meu novo inventário. Logo aqui, vocês já estão vendo aqui algumas novas skins, né? Começando pela AK-47 Fire Serpent StatTrek, que vale aproximadamente 4.000 dólares. Aí, Salon, por que ela vale tudo isso? Ela é StatTrek, ela é minimal wear e tem um crown foil na madeira, que valoriza bastante ela. Só o adesivo crown foil, para vocês terem uma noção, vale aproximadamente 3.000 reais. Então, essa AK está avaliada em mais ou menos 4.000 dólares. Também é uma nova aquisição aí do inventário do SAULO. Passando aqui, temos uma M9 StatTrek. Na verdade, essa daqui não é minha, né? Essa daqui é de vocês, para quem utiliza o cupom SAULO lá no csgo.net, dali. Ó, temos uma Butterfly 96% fade, float 0.01. Top demais essa Butterfly também, muito top mesmo, eu gosto muito. Temos a nova Butterfly Rubi do menininho Saulo. E essa Butterfly está avaliada, eu sei o valor dela em real, tá? Eu não sei o valor dela em dólar. Deixa eu lembrar, quanto que eu paguei? Deixa eu ver, eu tenho uma conversa aqui com o Gui. Quanto que eu paguei nessa Butterfly em dólar? Uma hora depois... E, manos, essa Butterfly Rubi, dei uma pesquisada aqui. Ela está em torno dos 30, 30 mil reais em dinheiro real. Em dinheiro real, 30 mil reais. E em skins, 36 mil reais vale essa Butterfly Rubi. Já estou dando valor em real para vocês. Essa Safira aqui, eu tenho o valor de cabeça para dar para vocês. Essa Safira aqui, eu... Ai, meu Deus do céu. Eu paguei 63 mil reais nessa Safira. 63 mil reais. Em skins, essa skin pode chegar até 75 mil reais. 75 mil reais pode chegar essa Safirinha. Vamos ver o que mais de novo que tem aqui no inventário. Temos aqui essas faquinhas aqui que eu vou sortear para vocês. Baioneta Autotronica. Baioneta Fade. Butterfly Doppler. Só que essa daqui não é muito nova. Tem a Butterfly Doppler também, Phase... Essa daqui está Phase o quê? Phase 3? É, está Phase 3. Não é muito nova. Ah, essa esqueleton aqui que vocês já viram no vídeo. Com a teia centralizada. Você é louco, irmão. Tá, maluco. Tá, agora eu quero mostrar uma outra skinzinha top que eu tenho no meu inventário nova. Deixa eu ver aqui. Essas skins aqui vocês já sabem. Essa minha luva aqui que vale mais de 25 mil reais também, que eu dropei na Valve. Tem essa Karambit Pink Galaxy de novo também. Bem top. Essa Karambit aqui está em torno dos 5, 6 mil reais. Ou mais. Eu acho que talvez até mais. Tá, temos a Alp Fade que vocês já viram também. A Alp Gangneer vocês não viram. Também adquiri recentemente. Comprei do Gui também. E essa Alp Gangneer vale mais ou menos 30 mil reais em dinheiro real. Em skins chega a 35, 36 mil reais. Essa Alp Gangneer peguei com Gui também. Temos aqui a nova AK X-Ray que eu dropei na Valve também. Temos a Wild Lottes que não é nova, mas estou guardando para esperar ela valorizar. Mas eu acho que de novo no inventário é isso, né? Ah, essa onça pintada também aqui. Estou guardando ela para esperar ela valorizar. Hum, eu acho que é isso de novo, né, clã? Mas que já dá, porra. O meu inventário atualmente, rapaziada, está valendo em torno dos 450 mil reais. É o valor do meu inventário aproximadamente hoje. 450 mil reais é o inventário do Saulinho. Tem bastante skin da hora. Hal, tem skin para todo gosto. Tem skin para todo gosto. E é isso, rapaziada. Então, galera, vou estartar um MM solo aqui mesmo e vamos ver qual que vai ser da fita. Se vai dar bom ou se vai dar ruim. Bora. Ah, é, rapaziada. Tem duas skins que eu gostaria de mostrar para vocês que tem dois adesivos muito raros. Tem essa Alpe, Linhas Vermelhas, que vocês podem ver aqui, ó. Tem um Katowicz 2014 aqui no meio. Ah, esqueci o nome desse time agora. Me lembre aí, chat. A galera do chat vai me lembrar. E aqui atrás, ó, tem um VP Olo 2014. Muito, muito caro mesmo esses dois adesivos. LGB, LGB, isso mesmo. E tem também uma M4A1S. Cadê ela? M4A1S, sangue de tigre, com um Katowicz 2014 Olo. Aqui na região, sei lá como que chama essa porra aqui, do cano. Da onde segura a arma? Tá aqui, ó. Um Katowicz 2014 Olo também. Duas M4inhos, bem show de bola. Salve. Vamos fazer um ruchezinho fundo bem nice? Bora. 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 Bora, clã. Cadê os seis? O ruchta vai ficar. Mano, o que vocês acharam dessa safirinha aqui, clã? Tem um pouco. Bem nice. Bola CT, Ju. Dois meio. Flechei em cima. Bang meio. Tem dois meio, um pra direita e um pra esquerda. Bola CT. Tem mais um, tem mais um. Tem um bom, bicho, eu acho. Tem um rampa B. Parou, parou. Xuxu, xuxu. Ai, o time não fica quieto, irmão. Tem dois meio, clã. Não é possível. Tá, vamos jogar com a ganggueni. Você quer bang aí, ou Souza? Não, não. Não, não. Peguei um varã. Eles viam os C4, não? Claro. Aprofeita. Aprofeita. As go... Nem vi onde o cara tá. CT. Meia? Cuidado com a costa aí, gente. Não bateu dois meio, vai um B, pô. Vai um B. Bora, bora. Eu vou abrir o pick pra nós. Me matou aí na rampa da... Caralho, o maluco matou todo mundo na esboa. Boa. Tem meio? Se quiser, eu celebridade e o VFS entra B aqui, o Souza dá um hold pra pegar o cara do fundo e o Ninja pesca o meio. Ó Ninja, se cê ver passando tudo pra B, cê vai pra A. A gente vai sem parar aqui e salve. É sem parar, vai. Cuidado escudo. Tá, vou... Smokei. Nossa! Boa. Tô cego. Boa, vai, vai. Cuidado escuro. Cuidado escuro, cuido. Cuidado escuro, cuido. Vou flechar. Menos 50. Boa. Pega a moto. Tô morando aí no coco. Bora! Ai. Caralho. Caralho. Menos 40 no CT. Meio avançado, pode puxar meio. Tem um varanda bem avançadão. Escuro baixo. Si. Síguro caí. Pega a minha alfa, hein. Viu. Pega a minha alfa, hein. Viu. 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 Morreu no fogo. Preferiu morrer no fogo do que dar a kill na AK pra mim, da da mãe. Tem meio, tem passando varanda Não, varaneiro Tomou tiro, passou bomb Cara, tem mais um Nilba, Nilba, Nilba Nilba Boa, defuso rápido Você deu tiro lá, eu achei que era inimigo dando tiro em mim Você deu dano em mim, não deu? Não fui varanda agora porque eu vou chamei Eles vão fundo, eles vão fundo Tem, é, menos 76 Que porra de arma é essa, irmão Não pode ter real Matou dois Comprou a neguia, viu? Ai, mano Eu dei 97, achei que já tinha matado, irmão Eu dei 97, achei que já tinha matado E virei pra matar o das costas Sete hits com essa merda e não matou, irmão Ai, mano, nem fudendo que tinha um alp Eu jurei que não ia ter alp, mano Os caras perderam dois rounds e o maluco ainda tem alp Caralho Tem arma dropada aqui Não Ué? What? Mais um Mais dois Linda Souza Jogou demais Nem Fude... Tem um carro fundando Nem fudendo que o cara ficou ali Se fuder Gord Nunca duvidei, irmão Aí, clã Conseguimos fazer um joguinho até que bom, né? 22 Barra 23 No meio do jogo da fúria Dei aquela tiltadinha por perder Então, rapaziada, foi vitória Mesmo eu desconcentrado Porque eu tava com um olho no jogo da fúria E um olho aqui no CSzinho Consegui mostrar pra vocês um pouco desse meu inventário Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, fechou? Eu vou indo nessa Um beijão do sol pra todos vocês E... Fui! Tamo junto, mens! Tchau!